Olá pessoal, meu nome é Marcela Rodrigues e eu sou monitora de trompa na Orquestra Municipal de Santa Isabel. Para a nossa 52ª videoaula, eu preparei para vocês exercícios do método David Vining, o 2, beleza? Ele é quase a mesma coisa do outro, consiste em fazer as modulações de mesopiano para o forte e do forte para o mesopiano, beleza? É quase igualzinho, certo? Vamos lá? Beleza? Trabalhem bem esse mesopiano para o forte, eu quero escutar isso, essa diferença, certo? Eu fiz esses três, porém tem mais exercícios lá no PDF que eu vou mandar, então vocês estudem, porque lá além de usar a escala de Fá Maior, tem com todas as escalas, beleza? Então estudem, certo? Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima, tchau!